Eu já fui um sertanejo Trabalhador no sertão Essa é a minha história Eu já fui um sertanejo Trabalhador no sertão Em nossa fazenda velha Você evita a demoração Gritando e correndo com gado Até rasguei meu jibão Eu também já carreei Com quatro bois educados Já levantei cedinho Pra tirar o leite tocado No tempo que eu era novo Meu pai não tinha empregado Eu também sou doutorista Vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro Pra onde me mandam eu vou Trabalho com qualquer máquina Mas seja ela qual for Mas agora é diferente Veja como aconteceu Meu pai já foi sacudeiro Hoje quem toca sou eu Vou levando essa vida Só de que Deus me deu Vou levando essa vida Só de que Deus me deu Eu já fui um sertanejo Trabalhador no sertão Em nossa fazenda velha Servi de admiração De tanto corrido com gado Até rasguei meu jibão Eu também já carreei Com quatro bois educados Já levantei cedinho Pra tirar o leite tocado No tempo que eu era novo Meu pai não tinha empregado Eu também sou motorista Vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro Pra onde me mandam eu vou Trabalho com qualquer máquina Mas seja ela qual for Mas agora é diferente Veja como aconteceu Meu pai já foi sacudeiro Hoje quem toca sou eu Vou levando essa vida A sorte que Deus me deu Vou levando essa vida A sorte que Deus me deu Eu vou levando essa vida A sorte que Deus me deu Vou levando essa vida A sorte que Deus me deu Ei!